Olá, eu sou a Amanda Jurno do Wikimovimento Brasil e você está começando o módulo 2 dedicado à Wikipédia. Centenas de milhares de artigos são incluídos, editados, revisados e aprimorados na Wikipédia todos os dias por uma comunidade com voluntários espalhados por todo o globo. Trabalhar com a Wikipédia em suas disciplinas é incluir os estudantes nessa rede internacional dedicada à produção de conhecimento livre e de qualidade. Por isso, a Wikipédia é uma das portas de entrada para educadores interessados nos projetos Wikimedia. Com ela, é possível trabalhar várias habilidades fundamentais, como a alfabetização digital e midiática, além da escrita formal e avaliação por pares. Estudantes criando verbetes é geralmente a única imagem que nos vem à mente quando imaginamos programas de educação envolvendo a Wikipédia. Mas você vai perceber que, mais do que simplesmente criar novos verbetes, com a Wikipédia é possível trabalhar lacunas de conhecimento da sua área com seus estudantes. Por exemplo, ao adicionar referências de autores específicos, contribuindo para dar visibilidade a um ponto de vista negligenciado, ou ao publicar perspectivas contextualizadas a partir de pesquisas nacionais. Neste módulo, apresentamos algumas opções e você pode escolher a que melhor se adequa à sua turma e à proposta pedagógica do seu projeto de extensão. Conforme diretrizes da extensão arregimentadas pelo Ministério da Educação, a Wikipédia e os demais projetos Wikimedia possibilitam que os estudantes troquem conhecimentos, tenham contato com questões complexas contemporâneas, atuem na transformação social via construção e aplicação de conhecimentos trabalhados nas disciplinas e obtenham formação cidadã de modo interprofissional e interdisciplinar. Isso porque estimula na formação como cidadão crítico e responsável, promove a interculturalidade através do diálogo construtivo e oferece uma plataforma para atuação na produção e na construção de conhecimentos atualizados e coerentes. Lembre-se sempre de conferir se está logado antes de realizar as atividades do módulo e aproveite o espaço de discussão para tirar dúvidas e fazer perguntas. Até mais!